Olá, meninas e meninos, a paz do Senhor Jesus! Hoje eu vim trazer o passo a passo desse laço maravilhoso, que é o laço Love. Vocês estão me pedindo muito, né, nas minhas redes sociais, pra eu fazer o Love em três cores. Então, eu vim trazer ele no sitim e em duas cores do gorgurão, tá bom? Se você gosta desse laço e quer aprender outros modelos, entra aqui, ó, vou deixar um izinho aqui, que eu fiz uma playlist só de laço bambolê. Porque ele é o laço bambolê, né, tem o bambolê Love, tem o bambolê e tem o Love. Então, cada artesã coloca de um jeito. Então, todos eles vocês vão ver aqui no meu canal, aqui nesse link que eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Então, nós vamos precisar da fita número nove De 38 milímetros Vamos precisar de quatro pedaços Com 38 centímetros, quatro Vamos precisar de quatro Com 21 centímetros E vamos precisar de quatro Com 17 e meio centímetros, tá bom? Todas, quatro pedaços Preciso que vocês fiquem no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe, porque esse laço é um laço um pouco detalhado, então a gente precisa ter bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha parte De 17 e meio E vou Deixa eu pegar uma de cada uma Deixa eu botar pra lá Pronto, vou pegar uma de cada uma E a gente vai iniciar Vou queimar as pontinhas De todas Todas as partes Eu vou queimar As pontinhas, tá bom? E aí, eu vou pegar a minha cola líquida de silicone Vou passar aqui na ponta Só um pouquinho, gente Um sujinho de nada Só um sujinho E vou posicionar Aqui, ó Posicionei Tá? Agora Eu vou Eu vou pegar mais um pouquinho de cola líquida Também um sujinho E vou colocar aqui, ó E vou Posicionar essa fita De forma Que ela fique aqui do mesmo tamanho, ó Tá? Ó Então As duas ficaram com 38 centímetros Entendeu? Essa aqui ficou com 38 colada E essa aqui ficou com 38 Certo? Presta atenção Aqui Eu não vou juntar Vou deixar solta Você vai entender por quê Não sela dessa parte Só sela aqui E aí, agora Você vai fazer o seguinte Essa parte aqui Tem 17,5 E essa parte aqui 21 Tá? Você vai pegar A parte de 21 Ó E vai marcar 19,5 Tá? Presta bastante atenção 19,5 Aqui, ó 19,5 Vou marcar aqui Ver se tá retinho Ó 19,5 Deu pra entender? Pronto Fizemos essas marcações Fizemos essas marcações Deixa eu só botar direito aqui Que o alfinete ficou tordim Fizemos essas marcações Pronto Agora eu vou virar Ó 19,5 Aqui E aqui ficou com 18 18,5 Ó Tá? Tô falando bem devagar Pra vocês entenderem Pro laço de vocês Ficar perfeito Assim como o meu Tá bom? E aí, agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Essa parte aqui Menor E vou fazer Isso daqui Ó Peguei aqui Fiz isso Ó Tá? Vou pegar Vou pegar um bico de pato E vou colocar aqui Antes de eu terminar Eu vou Fazer a mesma coisa Que eu fiz com essa Com essa daqui Pra gente poder fazer As duas partes E vocês entenderem melhor Pronto Fiz as duas Exatamente da mesma forma Só que eu vou fazer o seguinte Ó Eu vou virar Essa aqui pra cá E essa aqui pra cá Tá bom? Assim A gente vai fazer Uma pra cada lado Tá bom? Cada lado do laço Faz Dessa forma Tá bom? Então, vamos pegar aqui Primeiro essa Ó Eu quero que essa parte aqui Fique aqui, ó Tá vendo? Essa parte aqui Então, é assim que eu vou fazer, ó Virei E faço isso Ó Chego ela aqui no alfinete Cheguei no alfinete Boto um biquinho de pato Lembrando que essas fitas São da Rose Fitas São fitas Sanding Tá? Os números já deixei aí pra vocês Fiz isso Tá? Ó A outra parte Eu vou fazer Pra cá Ó Cheguei no alfinete Tá vendo? Fazer bem devagar Pra vocês entenderem Esse laço já tem no canal Mas não com essas cores Essas três cores No caso Ó Ficou um pra lá e um pra cá Tá? Agora eu vou pegar esse aqui E vou, ó Pegar essa parte Que tá solta E vou jogar aqui dentro Ó Joguei aqui dentro Posso tirar meu alfinete já E aqui Ó Eu dobro bem certinho E posiciono o bico de pato Novamente, ó Tá bom? Fiz isso Esse aqui eu vou fazer Pra cá Ó Tira o bico de pato Tira o bico de pato Ficou assim Tá? Ó Já tá dando forma Aí Lembra que eu falei pra vocês Não selarem? Por causa disso aqui, ó Vai sobrar um pedacinho E aí você vai cortar Pra não dar barriga Corta Dá uma seladinha Então as partes Eu cortei já as duas pontinhas E aí eu venho e faço isso aqui, ó Ó Viro pra baixo E depois Posiciono Aqui Junto com as outras pontinhas, ó Viu? Fiz isso Vou virar E vou segurar de novo Ó Ficou dessa forma Esse aqui Eu vou fazer aqui Vou virar pra baixo Ó E vou posicionar Aqui, gente Vocês precisam entender Que a gente tem que unir Todas as pontinhas aqui, ó Às vezes a pessoa faz Coloca aqui Não é aqui É aqui, ó Ó Vim aqui Botei pra baixo E venho reto aqui, ó Tá? Depois a gente vai ajeitar Então, coloco todas as fitinhas Juntas Juntas Depois a gente arruma E agora a gente vai alinhavar De que forma que eu vou alinhavar, Poli? Então, eu vou explicar pra vocês isso agora Tá vendo essa parte? Essa parte, elas vão ficar aqui, ó Que é essa parte aqui, ó Então, você vai alinhavar dessa forma, ó Aqui E aqui Tá vendo? Aqui estão todas as pontinhas Então Essa parte Olha como que tá essa parte Então, aqui que a gente vai alinhavar Onde estão as pontinhas Ó Tá? Vamos começar desse lado E vamos terminar desse lado Peguei aqui Ó Virei E vou dar um Pontinho Observar se pegou tudo Um Dois Três Quatro Ajeita Cinco Seis E Vou fazer o seguinte Olha só Vou botar essa aqui pra cá E vou dar o sétimo ponto aqui Exatamente Ó Sete pontos Fiz isso Ó Tá? Dessa forma Isso aqui vai ficar assim Eu comecei por cima E terminei pra baixo É isso mesmo Tá? E aí Agora eu vou pegar o meu Segundo lado Ó Peguei aqui Já que esse É desse aqui Então a gente vai começar A alinhavar aqui Ó Vou dar o meu pontinho Aqui de baixo Pra cima Um Da mesma forma que eu terminei Aqui ó Ó Um Ajeita Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Ó Tá vendo? Dessa forma Ó Aqui Tá vendo? Como que ele já fica perfeitinho Tira um print Ó Pra você depois ver como que faz Pode tirar bastante print Ó Comecei por cima Saí embaixo Comecei embaixo Saí por cima É isso Vamos puxar Gente Não usa linha Linha corrente Pra esse laço Nem pra outro laço Porque Ela arrebenta Tá bom? Pode ser linha de pipa Ou essa linha Plastificada de nalho Essa aqui ó Tá? E aí A gente vai Franzir Fica bem duro Porque aqui tem muita fita Fica bem durinho Sim Mas olha como que ele já sai perfeito Precisa ficar ajeitando muito E esse laço é um grande candidato a spray de cabelo Tá, gente? Puxa bastante Um spray de cabelo Pra ele ficar durinho Arrumadinho Porque é um laço que bagunça Ó Aqui é só a gente ajeitar Mas ele sai praticamente arrumado Olha só Agora é o seguinte Esse laço Ele fica Bem Bem grosso aqui, ó Então Deixa eu cortar aqui Que eu vou explicar melhor pra vocês Eu vou unir as duas partes Com a cola quente Fiz isso Ó Segura um pouquinho Pra gente garantir isso aqui Porque a cola quente só Ela não vai segurar Você vai Costurar aqui, ó Olha então Por que que você já não fez de uma vez Com a mesma linha Pra lá e pra cá Fez os quatro lados Com a mesma linha Por dois motivos Porque Um motivo É que eu fiz Um lado E cortei a linha Pra agora fazer o outro lado Junto com vocês Então Eu esqueci e cortei a linha E segundo Que a gente tem essa opção aqui De Fazer a costura Unindo Aqui essas partes Pronto Já linhavei aqui Finalizei E agora a gente vai fazer O nosso Laço base No final a gente arruma Tá? Vou mostrar pra vocês Como que arruma Porque também A questão O fato de arrumar Também Influencia muito No final do laço A gente vai pegar Deixa eu botar aqui Do ladinho Nosso gabarito De treze centímetros Aí você pega As três cores Que você colocou No laço E escolhe duas Dela Pra fazer O catavento Tá bom? Pode ser uma só Ou podem ser duas Então eu vou colocar Essas duas aqui Tá? Quantos centímetros Poli? Eu não marquei Quantos centímetros Porque eu vou fazer Com a linha Com a fita inteira Mas Eu vou te falar Sempre que eu terminar aqui Eu vou te falar A medida Ó Coloco aqui E faço isso Deixa eu botar Outro biquinho de pato Uma Passo aqui Um centímetro e meio Mais ou menos Ó Pra ele não ficar abrindo Ó E aqui Vou cortar E vou te falar Quantos centímetros Eu usei 72 centímetros Tá bom? E aí Você também vai escolher Qual que você quer Pra Pro lado de fora Eu escolhi esse Pro lado de fora Tá bom? E agora a gente vai Alinhavar Dessa forma Eu vou dar Um, dois pontos Aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Oito pontos Lembrando que esse gabarito É da Mimos Da DMDF Bom, parceira do canal Ficou assim Antes de eu colocar O laço Eu vou Já Fazer o meu Acabamento Tá bom? Que eu tenho achado Mais fácil Fazer o acabamento Aqui antes De Finalizar o laço Então Eu vou pegar aqui Ó Essa parte aqui Vai ser onde Eu vou colocar O laço Então Eu vou pegar Aqui, ó Eu aperto Assim Pra ver Ó Aqui Que eu vou cortar Tá vendo? Vou colocar Um bico de pato Aqui Porque eu tô com Duas fitas Pra não sair Do lugar Ó Esse baldezinho Eu já ensinei Vocês a fazer É a mesma Forma que eu fiz O O bandeirinha Tá bom? Vou deixar aqui Em cima Pra vocês O Link Pra vocês Virem lá Mesma coisa Do outro lado Ó Pronto Ficou assim E agora Eu vou puxar Muitas Muitas De vocês Me perguntam É Modelo De laço Com citim Olha só Gente Esse laço Aqui É um laço Base Porém Ele é um laço Usado Separado Gente Olha que laço Perfeito Olha só Que laço Lindo Então Fica a dica Aí pra você Que tá aí Me assistindo Não esquece De deixar o like Presença Pra te após E saber Que você Participou Da aula Ah Lembrei de um detalhe Muito importante Tá vendo aqui O tamanhozinho Que ficou Eu não preciso Que fique Dessa finurinha Porque aqui Olha a largura Que tá Então Eu não preciso Disso aqui Muito fininho Ó Eu posso Fazer isso aqui Maior Tá bom Só que agora Eu já dei o nó Vai ficar assim mesmo Então Só pra vocês Saberem Ó Laço perfeito Vamos pegar o nosso Depois a gente Ajeita Ó Que lindo Não adianta Ficar ajeitando O laço Agora Que ele vai Bagunçar Então Depois no final A gente ajeita Ele todo E Coloca O spray Depois eu vou Colocar Meu bico De pato Então Então eu vou Envolver Aqui Várias Vezes Tá Até que Ele fique Retinho Porque se eu der Só uma volta Ele vai ficar Muito enrugado Aqui ó Ó Então eu vou Dar algumas Voltas E vou Terminar Aqui por cima Porque eu vou Colocar Eu não sei Se eu boto Esse coração Ou esse love Porque o coração É love E o laço É uma love Então Eu tô na dúvida Qual que eu coloco Vamos ver Ó Pronto Agora A gente vai Arrumar ele Tá bom Vamos arrumar Ó Você vai Ajeitar ele Ó Ajeitar ele Pra essa parte Ficar Igual a essa Essa aqui Igual a essa Arrumou Virou Ó Mesma coisa As duas partes Ficarem Iguais Ó Arrumadinho Tá vendo Olha Que lindo Deixa essa parte Bem assim Que eu gosto Bastante E a gente Vai colocar O nosso Aplique A gente pode Colocar A manta De strass Né Só a manta De strass Eu até Nem sei Se eu vou Colocar esse coração Porque ele Aqui fica Bem fundo E o coração Ó Não vai Ficar legal E esse aqui Também não Vai ficar Legal Então Vou colocar O strass Como que a gente Cola A manta De strass Você tem Duas opções Muito Boas Pra colar A manta De strass Aqui nesse Laço Uma opção É O adesivo De contato Que você Vai colar O adesivo De contato E vai Ficar Muito Muito Bom E a segunda Opção É A cola Quente Tá bom As duas São ótimas Se a sua cola Quente For legal E grudar Bem Pode colar Com a cola Quente Que vai Ficar Tranquilo Mas se não For Cola Com a cola De contato Que vai Ficar melhor Tá bom Então eu vou Colar com a minha Cola quente Mesmo Porque Eu gosto Da eficácia Dela Passei um Pouquinho No meio Não posso Passar muito Pra não Vazar Pros lados Tá Ó Abro aqui Pra não Sujar O meu Laço E Encosto O bico Da pistola Na manta Pra Derreter A manta De strass E vou Jogar Um pouquinho De cola Quente Então a cola Quente Junto Com a manta Derretida Vai colar Faça a mesma Coisa Do outro lado Ó Joga um pouquinho Quando você Quando você for Colocar A manta A sua pistola Já tá ligada Há bastante tempo Então ela tá Bem quente Olha o acabamento Que perfeito Ó Vem com seu bico Bico de pato Bico de pato E coloca Aqui Olha eu posso Encapar o bico De pato Fica a seu Critério Eu gosto De deixar ele Assim Porque eu gosto De trocar O bico de pato Porque minha filha Usa muito Laço Com o cabelo Molhado Né Vai pra escola De cabelo molhado Então Enferruja E eu gosto De trocar O bico de pato Por isso Que eu não colo Ele nem Encapo Mas se sua cliente Quiser Encapado Eu vou deixar Um link Aqui em cima Pra você ver Como que eu faço Pra encapar Da melhor forma O bico de pato Tá bom Aqui em cima Eu vou deixar Pra vocês verem E aí Agora Por fim A gente vai Jogar o spray Ó Ele já tá arrumadinho E agora A gente vai jogar O spray Esse aqui É o spray Que eu vou usar Extra forte Da Charmin E vou Espirrar Só coloco o dedinho Aqui Pra Não pegar Na manta Pra evitar Que o laço Fique bagunçado Na cabecinha Da Da cliente Ó Pronto E pra dar Um toque Final Eu vou colocar Essa tagzinha Que vocês Têm me perguntado Muito também Aonde que eu faço Vocês Viram lá Na minha Página E aí Eu vou falar Pra vocês Quem faz isso Pra mim É a WL Personalizados Tá bom Vou colocar Aqui pra mostrar Pra vocês Pra fazer um acabamento Também muito bom Tá Tendo em vista Que a gente Tem Duas Fitas Ó Eu vou Alinhavar Dessa forma Aqui Ó Gente Deixa eu ver Se eu vou colocar Aqui ou aqui Na ponta Peraí Aqui ou aqui Vou botar aqui Na pontinha É assim Ó Eu vou Entrar aqui Entre as duas Fitas E vou Alinhavar Pra eu Não ter Não ficar Com linha Embaixo do laço Ó Isso aqui também Gente É pra gente Fazer Antes de Colocar o laço Tá É porque Eu esqueci E aí Dá mais Trabalhinho Mas Vamos fazer Isso aqui Antes de Colocar Esse laço Em cima Aí ó Eu tô aqui Tá vendo Eu tô Entre Uma fita E outra Ó Esse traço Gente Ele não é Incluso Com O A tagzinha De acrílico Tá Que vem de Separado Eu não comprei Junto com eles É Com O pessoal Da WL Comprei em outro Lugar Bom Então Pra vocês Não terem Tanto trabalho Igual eu tô Tendo agora Coloca Antes De colocar O laço Ó Vamos fazer O acabamento E tá pronto Dá um nozinho Aqui Pega um pouquinho De cola quente E Ó Pronto Ó o acabamento Tá vendo Que lindo Espero que vocês Tenham gostado Assim tanto quanto eu E até o próximo Vídeo Se Deus quiser Pega um Pega um Te Valentim Só ministro Pega um